Glória, glória a Deus, aleluia Jesus, louvado seja o teu nome papai, tu és digno ó Deus de toda honra Senhor, tu és digno ó Pai de toda glória, todo louvor, toda adoração pertence somente a ti papai ó Criador do Universo, Deus de eterna graça, de infinita misericórdia, nós te louvamos meu Pai nós te exaltamos, nós te glorificamos, ó Senhor muito obrigado meu Pai, muito obrigado pelo dom da vida obrigado pelas bênçãos, obrigado pelas vitórias, obrigado pelo pão de cada dia o Senhor tem cuidado de nós papai, por isso nós te louvamos meu Pai Senhor, perdoa meu Deus todos nossos pecados, perdoa Senhor todas nossas faltas tudo aquilo que não agrada, que não pertence a ti Senhor, nos perdoe Senhor ó Jesus de Nazaré, nós necessitamos da tua misericórdia Senhor, perdoa meu Pai os nossos pecados nós necessitamos da tua graça, nós necessitamos da tua infinita misericórdia Papai Jesus, enche-nos da tua graça, enche-nos ó Pai do teu Espírito Santo Senhor visita meu Pai cada irmão, visita meu Pai cada um dos teus filhos Senhor ó Deus de mistério, rocha viva, rocha inabalável, tem de misericórdia do teu povo Senhor tem misericórdia da tua obra meu Deus, visite aqueles que estão desanimados aqueles que estão fracos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão abatidos visite Senhor, tem de misericórdia do teu povo Papai tem misericórdia da tua obra Senhor, tem misericórdia da tua igreja levanta meu Pai aqueles que estão desanimados levanta meu Pai aqueles que estão fracos ó Pai visite a todos nossos irmãos que faz parte do canal Lideni Peixoto João Peixoto, canal Viva com Deus todos nossos irmãos que fazem parte meu Pai desta obra Maranata visita Senhor, dê um olhar de misericórdia para nós meu Pai Senhor venha meu Pai remover a tua igreja deste Egito tua igreja crama Senhor, tua igreja anela tua igreja anseia, tua igreja está apaixonada por este dia Senhor tem de misericórdia de nós nós aguardamos meu Pai, nós esperamos ansiosos por este dia meu Pai dai-nos a vitória venha Jesus nos remover deste Egito meu Pai é o que eu te peço meu Pai em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém 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 Vamos lá.